Uma empresa de Itacoaritinga é investigada numa operação da Polícia Civil do Rio Grande do Sul contra fraudes em licitações para compra de imobiliário escolar. A força-tarefa foi deflagrada hoje cedo e cumpriu 12 mandados de busca e apreensão em Itacoaritinga e seis cidades gaúchas. Segundo as investigações, funcionários de um consórcio municipal e a empresa teriam agido para direcionar ao menos dois editais de municípios gaúchos. Os valores das licitações chegam a 396 milhões de reais. A empresa investigada disse em nota que não está envolvida em irregularidades e provará quando for solicitada. Já o consórcio de municípios investigados na operação não se manifestou.